Música Às vezes a gente se pergunta como que eu posso chegar a se envolver mais com o judaísmo, fazer coisas melhores e atos melhores na nossa vida. A resposta é simples, atuando, fazendo em prática, mesmo que às vezes a gente faz sem o sentimento e sem entender porquê, o próprio fato que a gente fazer já nos leva para a gente poder ter mais empolgação, se envolver muito mais. E a razão por isso é, a gente sabe que a alma da pessoa, ela se expressa bem forte e palpavelmente na pessoa, através de três coisas, pensamento, fala e ação, chamados no Tânia de vestimentas da alma, em outras palavras, como a alma se transmite para a gente, é através dessas coisas. E a ação é a parte que leva a alma mais palpavelmente. Como a gente vê, quando a gente faz algo, as coisas ficam palpáveis. A mesma coisa. Quando a gente faz algo do judaísmo em prática, a gente está transmitindo a alma palpavelmente na nossa vida. E a gente sabe que todos os sentimentos e todos os raciocínios, a forma de pensar, vem tudo da alma. Quem faz a pessoa sentir, a pessoa entender a alma. Só que às vezes a alma está um pouco afastada da gente. E a forma que a alma se transmite é atuando. Exemplo prático para isso. Às vezes a pessoa está triste e ele procura felicidade. Não adianta ele ficar meditando, raciocinando. A maneira prática é ir, vai num lugar onde tem um ambiente agradável. Música, som, onde que for. Isso vai fazer você se envolver com a felicidade. Assim também, atuando, fazendo mitzvot. Filim, por exemplo, a mulher se nivela de Shabbat. Já que ele está fazendo algo prático de Hashem, quem que está fazendo isso na prática? É a alma que está fazendo. Isso é uma maneira que a gente possa se envolver com as vontades de Hashem e poder fazer a gente sentir e entender Hashem. Isso é uma das formas que a gente pode realmente fazer e atuar no judaísmo. Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no Youtube. Acesse já Arduto Online. Shabbat Shalom. Música, som, 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 som.